Italiano, né, vamos falar aqui um pouquinho de Cremonese e Roma, né, duas equipes ali em posições distintas da tabela, né, o Cremonese lá na parte de baixo da tabela, o Roma tentando ele ficar, não só na parte de baixo, né, na última colocação, a Roma tá naquela briga ali que é quarto, terceiro, segundo, tá bem embolado, que é disputa, né, porque praticamente o Napoli já é campeão, tá bem disparado, a Juventus, com os pontos perdidos, né, poderia ser, se não tivesse perdido pontos, ele é segundo, ter uma caída e a Roma tá nesse bolo aí, então, pegar o Lanterna, é a partida pra você fazer três pontos e com moral, né. Exatamente, assim, me surpreende até a própria ódio de vitória da Roma, né, porque só 1.72 num jogo tão favorito, assim, pra Roma, que é quarto lugar, enfrentando o último colocado, né. Por exemplo, o Cremonese perdeu o Pulete, né, a gente pode jogar, olhando aqui os últimos jogos, o último jogo em casa dele, perdeu o Pulete, que com todo respeito a Roma é machinho e o Pulete. É, com certeza. Perdeu o Pulete de Milão, que é um time que tá no mesmo nível de tabela que a Roma, então, a Roma que vem de duas vitórias, é, eu acho que essa ódio da vitória mesmo tá bem interessante. Só que eu acabei de reparar aqui uma coisa, repare aí também, se é isso mesmo, no dia 1º de fevereiro, os dois times se enfrentaram em Roma e a Cremonese venceu, é isso mesmo? Deixa eu me puxar aqui? Dá uma olhada aí. Aí, a Roma conseguiu a façanha de perder pra Cremonese, então. Eu acho que eu aposente esse jogo. Então, três pontos da Cremonese e desses nove são em cima da Roma. Interessante de se pensar, mas acho difícil a Roma, o Raio cair no mesmo lugar duas vezes, né. Então, bom, por isso que eu ainda acho que esse favoritismo aí da Roma, pelo favoritismo que deve ser o jogo, esse 1.72 aí da vitória da Roma ainda é uma odd bem boa ainda. Concordo, acho uma odd bem interessante, assim como outra odd interessante, essa odd também de gols. Que nem bem você destacou, né, no último jogo deu 2x1, é, Cremonese. E se você tivesse apostado, né, em que sairia mais que dois gols na partida, teria vencido. E essa odd, pra se repetir, paga 2.16, que é um valor bem interessante. Até porque a Roma jogando como visitante vai pra cima pro Raio da Cremonese, porque tudo que a gente falou da classificação, né. Não dá pra você perder pontos contra a equipe que estão na parte baixa da tabela. E a Cremonese, né, se venceu a Roma jogando, né, fora de casa, em casa, sonha, quem sabe, repetir o feito. Então, existe uma boa tendência de, talvez, sair gols. Por isso que eu acho que, com base no último jogo também, e com base, né, na necessidade de pontuar da Roma, eu acho que é uma odd bem bacana. Exatamente, é uma odd que dá pra se pensar, tendo em vista que a Cremonese é uma equipe frágil defensivamente, mas que vai ter que sair pro jogo, né. Então, junto ao último é o agradável. A necessidade de fazer gols faz com que eles se desesperem e saiam pro jogo, fazendo com que a Roma tenha mais chances de gol, provavelmente. E também vai que a Cremonese faz um golzinho, né, já fez dois quando jogou com a Roma da outra vez. Então, quem sabe a Cremonese também não faz um gol. E aí também aumenta essa quantidade de gols aí do possível confronto, que provavelmente a Roma deve vencer. É, e justamente nesse ponto, chegou aqui no meu querido handicap. Outra odd bem bacana, se você acha, né, que esse valor tá alto pra vitória da Roma, você acha que a Roma tem um grande favoritismo, uma boa aposta é justamente pra você entrar nesse handicap, que a Roma precisa vencer por dois gols de diferença. É, que é algo, na minha visão, bem possível. Assim como a odd, daqui a pouco a gente vai ver como vai tá a odd de vitória da Roma no primeiro tempo, porque também é uma odd que, logo que bate o olho, chama a atenção, essa odd também do handicap chama a atenção justamente por isso. Por causa que, se a Roma é favorita, não vejo por que não fazer um 2x0, um 3x1, e se fizer isso, é uma odd 3, que seria uma odd bem alta, né? Sim, é pena vencer por dois gols de diferença, nada absurdo. E é uma odd 3.08, é uma odd muito boa. Faz todo sentido. Faz sentido também, né, vamos dar uma olhadinha aqui no total individual. O golzinho da Cremonese paga bem, paga 1.7 no jogo inteiro. No jogo inteiro, 1.7, é uma excelente odd também. Tem bem visto aqui, ela precisa do resultado. É, assim, não sei se precisa tanto, porque pela altura do campeonato, né, talvez já tenha até encaminhado, junto com a Sampdor aí, pra jogar a segunda divisão. Até porque também o Verona, que tava mal, deu uma respirada e tá brigando. Então, essa terceira e última vaga, não é como se tivesse uma equipe muito abaixo. Ah, é o Lanterna, mas tá 6 pontos. Não, é o Lanterna, mas tá quase 10, ou se não, mais de 10 de sair. São 3 que caem? 3 que caem. É, então tá 11 pontos do Spesia, que seria o primeiro fora. Então, meu amigo, não é nada fácil, né? Tem que repetir o que não fez em mais de 20 jogos. É por aí. É bem por aí mesmo. Vão ter que ir pra cima e buscar o resultado, mas isso não garante que vai ter bola na rede pra eles, mas, assim, vão tentar, com certeza. É, e só pra falar um pouquinho do tal individual, antes da gente ver as outras odds, usar como exemplo o jogo do Corinthians, né? O Corinthians terminou empatado em 2x2 com o Santos, que a gente comentou, né? Que a gente, no caso, eu entrei com a odd que o Corinthians marcaria mais que uma vez, marcaria pelo menos 2 gols, que é uma odd parecida com a odd da vitória, e aqui, nesse caso, né? Pra que a Roma marque 2 gols, paga 1.95, que é uma odd maior do que a odd da vitória. Então, também vale, às vezes, você ter atenção. Se você acha que a Roma vai marcar 2x na partida, aqui também é um bom caminho, né? Você, se a Roma, se você aqui se defende, talvez, de um eventual 3x2, né? Você fica apenas pelos 2 gols da Roma, que acho que é algo também bem possível dentro do favoritismo da equipe da capital da Itália. Exatamente, é uma boa odd, é uma boa escolha também, se for pensar, que a Roma deve fazer 2 gols no jogo, e aí você também fica, assim, seguro, né? Não é uma aposta muito arriscada, não é uma aposta da vitória, por exemplo, que paga menos até que isso, mas vamos dizer que o jogo seja um 2x2, você já garante ali a sua apostinha ali tranquila. Eu acho que a gente pode ver novos mercados aí, não pode, Ângel? Pode. Aqui só dando uma pedida, no primeiro tempo, Vitória da Roma, 2.3, bom valor. Tendo em vista o favoritismo, mais uma gênia. 4 contra a Lanterna, um bom, bom valor. Acho bem interessante. Para que tenha apenas um gol, pelo menos um gol no primeiro tempo, já paga próximo de 1,50, que também acho que é um valor bem bacana, até porque eu acho que... Eu acho que essa partida também é uma partida de gols, apesar que é um x-bit, pelas horas aqui, está prevendo talvez um joguinho um pouquinho mais amarrado, mas eu acho que você pode sentir uma partida de gol. Só para a Roma marcar no primeiro tempo, paga ali 1,84, um valor bem considerado. Acho que a Roma deve marcar, acho que a Roma vai começar já em cima da equipe, da dona da casa. Ainda mais por esse fator de ter perdido para eles, acho que foram três pontos que eles sabem que vão fazer falta. Então, acho que o grupo também entra pensando nisso. Então, acho que é uma ordem bem bacana. Não, com certeza, João. Tem razão. Acho que é uma boa... É uma boa entrada. Eu queria ver aqui se algo mais me chama a atenção. Estou procurando aqui. Eu acho que eu vou dar uma olhada aqui na questão dos... Não tem, né? Estava caçando aqui se tinha a estatística. Não tem dessa vez. Não tem para o campeonato italiano. Tem os cartões, né? Cartões eu gosto de, de vez em quando, dar uma olhada nos cartões. Mas aí está jogando para 4,5. Eu não sei se a média da cremonese é uma média alta de cartões. Então, eu prefiro não arriscar dessa vez. Mas é um... É um mercado que é a possibilidade também. Mas está meio baixa hoje. João, mas fica... Eu acho que, particularmente, fica ali dentro desses dois primeiros mercados que a gente analisou mesmo. É. Então, concordo. E aí, você já tem seu primeiro palpite? Como é que está? Já, mas você é o vencedor da rodada anterior. Leone, pode começar. Opa! Quer dizer que eu ganhei a possibilidade de chamar primeiro? Então, vamos lá. Em grandes poderes e em grandes responsabilidades. Então, é minha vez. É isso que você está dizendo. Você vai me dar essa oportunidade de começar para ganhar logo. É isso? Vou. Rapaz. Eu estava querendo fazer uma loucura, mas eu acho que eu não vou fazer essa loucura, não. Eu vou no tempo regulamentar mesmo e vou jogar em dois gols da Roma, tá? Total individual acima de dois. Eu imagino que a Roma vai fazer pelo menos dois gols. Deve ser um 2x1, um 2x0, quem sabe. Então, eu vou ali nesse... Acima de um e meio para a Roma. Que é o time 2, né? 1.95. Faz sentido. Acho que é um bom... Pagando 1.95, acho que é um bom valor. E eu confio em você. Acho que vai sim sair dois gols para a Roma. E para começar bem, eu já vou começar com uma odd lá em cima, né? Com um handicap bonito. Sei que você pensou aí e foi conservador. Eu vou pegar essa odd 3.8, né? Esse handicap de menos 1.5, né? Acho que vai dar um 2x0 tranquilinho para a Roma. E nós dois vencemos. E eu com um lucrinho um pouquinho maior do que você. É, tá certo. Então, vou anotar aqui. E fica aí já uma odd alta para você, 3.08. O senhor João Eduardo. Muito bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.